Ando devagar Que muito bom que eu sei Eu nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das nossas e das passas É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Penso que cumprir a vida Seja simplesmente cumprir a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro levando a boiada Eu vou tocar no giz Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das nossas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega Outro vai embora Cada um de nós Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si Carrego de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das nossas e das passas É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar porque já tive preço E leva este sorriso Que já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si Carrego de ser capaz E ser feliz Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das nossas e das passas É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para florir Ando devagar porque já tive preço E leva este sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si Carrego de ser capaz E ser feliz É preciso a chuva de ser capaz É preciso a chuva de ser capaz